Oi meus amores, bom dia gente, Xandilacração já está no Parque Aquático, onde hoje, dia 31 de dezembro, vai acontecer o grande réveillon do cantor Pablo do Arrocha. Eu vou mostrar em primeira mão a youtuber, a bicha estourada de chique, chique Xandilacração para todos vocês, tá mana? E você que já vai gostar do vídeo, você já vai dar aquele joia no canal, deixa os comentários, se inscreve, me segue no Instagram, Xandilacraçãooficial e no Facebook Xandilacração. Eu já quero mandar um beijo para Rosinete, que está em Brasília, vai vir para a Chique Chique, Guilherme Bitecu, também de Brasília, Raniele, Maria Irani, Vanusa, Henrique Ribeiro, Marta Aparecida, filha de Teca, beijo! Um beijo para o Miguel de Nova Iguira, Janete Souza, Iane Meira, Elaine Maia, Gislaine, Nathanael e Carol do BNH Velho, Nisse e Edilson de São Paulo, que está aqui no povoado Pestana, e a Vanessa lá do restaurante, gente, e o Vitor Silva, chato, do restaurante Bode Cia, mana! Vamos mostrar, querida, que eu já sou dessa, já me autorizaram, então as pessoas, gente, vai entrar por aquela porta, né? Vai dar seu ingresso a pulseirinha e vai vir para cá. Já está sendo montada toda a estrutura para o grande show que vai marcar a história de Chique Chique, mana! Então aqui, vamos lá, mana! Então aqui tem a bilheteria, tem uma bilheteria aqui, aqui é onde vai servir os drinks, que é onde o povo vai ficar tudo triloco. Outra bilheteria para as pessoas comprarem as bebidas, e aqui é onde faz a distribuição das bebidas, bicha! Então ali já está todos os freezers, um monte de cerveja, os fardos de latinha, olha o tanto de latinha, mana! É, não posso fazer propaganda, mas está vendo aqui, olha o tanto, mana! Outra bilheteria onde as pessoas vão pegar as suas bebidas. Olha, o camarote, eu acredito que é aqui, mana! Camarote fino! Ai, bichas, que eu sou dessas, não daquelas, né, mana! Vou subir no palco também, que já me autorizaram, mana! Então aqui, vai ser, eu acredito que é os camarotes, né? Tem uma tenda aqui, ó, onde já está, gente, os freezers, já está tudo abastecido de cerveja. Passei no hotel agora, eu perguntei, Pablo do Arrocha já chegou da sofrência? Ai, Xandia, ele vai chegar tal hora, tal hora, depois eu vou lá então, né? Tudo aqui é abastecido, bicha! Eu acredito que aqui também vai ser, eles vão montar, vai colocar as mesas. Bicha, não vai... Olha, aqui tem outra tenda, ali é os banheiros, gente, vou mostrar os banheiros para vocês, tá? Aqui tem outra tenda. Mano, é babado, é hoje, no parque aquático. O que vai dar de chororô, meu amor! Outra tenda. Aqui também tem outra tenda. Ó, gente, ainda está organizando aqui, tá? Olha, gente, aqui, ó, onde vai acontecer, ó. Olha a estrutura, gente, de som, que vai ser aqui hoje no parque aquático, mana. Vamos mostrar tudo, mana. Olha, aqui estão os banheiros. Dois banheiros feminino, orgânico e dois masculino, mana, ó. Então, eles vão colocar tudo certinho ainda, aqui. Mano, eu queria entrar subindo lá em cima, no palco. Aqui são os banheiros, também. Que vai dar de chororô, de sofrência. As pessoas vão lembrar do amante, da amante. Aquele que botou chifre, que não botou chifre. Que levou gaia. Ai, mana. Deixa eu ver, tá fechado para eu subir lá no... Ai, tá aberto aqui, não vai subir. Ai, bicho, tá aberto. Ai, você é o bebe viado. Ai, eu sou é bebe, vocês querida. Xandinho Lacração é youtuber. Deixa eu ver se essa... Aqui que vai subir, o pobre vai vir por aqui, gente. Ai. Ai, bicha, tá fechado. Abra aqui. Ai, menina, mas eu vou subir no palco. Que eu sou atrevida, mana. Mana, o que vai ter aqui nesse show hoje, que as meninas, né, que pegam os maridos casados, vai ver os homens, tudo de... com as suas mulheres, né, mana. Ai, um vai ficar olhando para o outro para bater. Eu vou subir no palco, bicho. Eu sou até essas, querida. Mana. É hoje, Brasil. Vai ser uma cachaça moída. Mano, olha o tanto de... Mano, eu vou subir nesse palco. Espera aí que eu vou subir, bicho. Olha para aqui, primeira mão, mana. Primeira mão, exclusivo. Xandinho Lacração, ó. Mano, eu vou subir. Olha a estrutura ainda que vai montar. Aí, do... Do show de hoje, Pablo, tu arrocha, mana. Vai lembrar da amante, né, bicha? Racha. Vai lembrar... Que levou gaia, botou chifre, mana. Aí, eu te falo. Chora não, bebê. Eu vou subir, bicho. Espera aí. Espera que eu vou subir. Deixa eu pegar uma cateia. Deixa eu pegar uma cateia. Subi, mana. Mana. Como eu subi, né, querida? Olha, gente, essa estrutura que vai ser toda montada, ó. Vai ficar aqui os músicos. Ai, já estou estreando aqui. Ai, Deus abençoa a vida de Pablo. Que 2022 seja melhor do que 2021 que foi só desastre, né, gente? E eu vou entrar, vou mostrar. Aqui está todos os equipamentos da banda, tudo, mana. Aí, o povo, gente, então, que vim pro show, vai ficar tudo ali embaixo, ó. Gritando. Ah! O outro vai gritar de choro. Mano, eu vou entrar, vou mostrar. Ai, bicha. Olha pra isso. Ainda está montando, mana. Mana, o camarote aqui. Ainda vai colocar os microfones, ó, bicha. Ó. Aí, Pablo, ele vai ficar aqui, ó. Aqui dentro, no camarote, baby. Mano, é do bom e do melhor, viado. Olha, bicho. Tá vendo? Só é dessas, querida. Só é dessas, mana. Ai, mana. Acho que... Aí, aqui, baixo. É os músicos que ficam nessa bancada. E aí, fica bem aqui, assim, ó. Chora não, bebê. Chora não, bebê. É, na hora que as amantes, os amantes, né? Aqueles que botou gaia, levou chifre. Que vai ser o chororô, vai borrar toda a maquiagem. E vai ser babado, né, vida? Ai, adoro o Brasil. Chão de lacração, em cima do palco, onde o cantor Pablo do Arrocha, estará em chique-chique na virada do ano. Mana. E olha que eu não tô ganhando o ingresso, viu, bicha? Pra fazer a divulgação. Aí, ele vai ficar aqui. Gente, aí tem uma marca que eles sempre colocam. Aqui no chão. Ele pode vir aqui pra cá, assim, ó. Que tem uma marca. Chora não, bebê. Com a mãozinha assim. Chora não, bebê. Aí, você vai chorar, né, querida? Que vai lembrar de tudo. E chora de lacração. Ai, ai, só vai estar nos bastidores, mana. Olha essa grande estrutura, mana. Babadeira. Tá bom, ó? Olha pra isso. Olha pra isso, viado. E lembrando, gente, que o parque aquático, depois que acabar o show, hoje, vai ser de hoje pra amanhã, né? Domingo, o parque aquático vai estar aberto. Tá bom? Você que quer tomar um banho nas piscinas, vocês podem, já tá na ressaca, né? Já fica aqui, meu amor. Ah, não, hoje é sexta, né? Vai ser sábado, né? Domingo tá aberto. Tá bom, meus amores? Mostrei, subi no palco para mostrar aqui, ó. Tudo onde o Pablo do Arrocha vai estar aqui. Hoje, arrasa, Pablo. Lacração, fechação, arrasa. Ah, esquece, porque a bicha estourada de chique-chique vai estar só de camarote observando tudo, tá, amor? Gostou do vídeo? Pá! Adoro o Brasil. Ai, que delícia, mana. Já estreiei, hein? Já estreiei logo o palco. Já abençoei pra Pablo Lacra com os cantores. Tá aí a banda. Tchau, bicha! Feliz ano novo. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado. Que você tenha um carinho pelo Xandinho, Lacração. Que Deus abençoe a tua família. O teu lar. O teu casamento. O que você passou esse ano. O ano que vem, em 2022, será 100% melhor. Vamos confiar em Deus. E lembre-se, gente, vai vir pro show. Use máscara, porque chique-chique está preguinado de gripe. H3N2. Tá bom, meus amores? E bom show a todos, que vai estar aqui hoje, a partir das 22 horas, no Parque Aquático Ponta das Pedras. Feliz ano novo, viado! Uh, Lacro! Ai!